Deixa eu chamar minha audiência aqui, ó, a turma... Espero que não tenham mandado foto da ceia de Natal, porque ninguém pediu isso aqui não, né? Hã? Eu não pedi isso aqui não, hein? Eu não pedi foto de ceia de Natal que não. Eu falei pra você interagir comigo no 9911 1443, ah, Nico, Feliz Natal, abraço pra equipe, quem é esse desse aí que chegou agora, não sei o que, esses negócios aqui, sabe? O Miguel tá mais bonitinho, os negocinhos, agora com fotinho de comida, de ceia, não faz isso comigo, não. Não me judia, não. É a última segunda, se você não mandar mensagem agora, você vai perder a última segunda-feira do ano sem mandar mensagem. É, isso é perigoso sim. Aqui, ó. Aí, ó, coisa bonita. Boa tarde, Nico. Sábado foi o aniversário do meu filhote, o Pedro Arzur. Olha ele lá. Ele completou 10 anos de idade. Gostaria que eu mandasse os parabéns pra ele. Ah! Olha lá, Lamoni, interjeição, ó. Ah! Hehehehe. Você não pode ler o A assim, Lamoni, ó. Ah! Não, quer ver, ó. Gostaria que eu mandasse os parabéns pra ele. É como se a pessoa tivesse... Ah! Hehehehe. Ele adora te ver dançar. Aí! Faz uma dancinha aí. Vou fazer. Desenrola. Bate. Traz a ceia pra mim. Hehehehe. Luciano e Sônia, um beijo pro Pedro Arzur. Boa tarde, Nicoméides, Felício. Sou eu. Estamos em Córrego Seco. Município de Tarumirim. Olha lá, Lamoni. Que dois, Lamoni. É um só. Apareceu dois arco-íris? Olha esse aqui, né? É continuação desse, não? Existe dois arco-íris na mesma hora? Bi-arco-íris? Ah, Lamoniê. Olha, a partir de 2023 eu não quero interação sua mais não, tá bom? Então você aproveita até dia 31. Tá bom? É, obrigado de nada. Curtimos essa linda paisagem no domingo de Natal. É aí, ó. É isso aqui, ó. Meu nome é Alan Nunes. Manda um abraço pra minha família e meus amigos. Desejo um feliz ano novo pra você e a todos que estão assistindo. Excelente 2023. Foram dois mesmo, acuíris. Confirmou lá, Lamoniê. Desculpa. Perdão, viu? Tá desculpado. Em 2023 você vai estar aqui. Pode participar também, tá bom, meu filho? É. É, ele... Ele gostou. De interagir comigo. Dizer que melhorou os seguidores dele, engajamento. É, ficou mais famoso. É, é. Desejo um feliz ano novo pra vocês e a todos que estão assistindo. Um excelente 2023 pra todos. Grande abraço. A equipe agradece o abraço que vocês mandam aqui, ó. É, você ficou mais famoso, o Gabigol. O Jarão. O Jarão até mais exigente. Não, não quero aparecer todo dia, não. É, que ele já tem uma linha. Todo engenheiro, né? Mais polêmico. Próxima. Não, o Dessa tá doido querendo que eu mostre aqui, mas não vou mostrar, não. Aí. Na hora do Saulo Bernardo lá atrás, no MG Recola. Não foi? E aí, Nico Lindão, tudo bem? Ah, o que que é isso? Quem me chama de Lindão é só um, hein? Só o Gabigol. Que conversa é essa? Outra audiência me chamando de Lindão aqui. Ah, é ele mesmo, lá. É ele mesmo, hein? O Gabigol parece um creme crack, não parece? É... Meu biscoitinho Maria de todos os dias. Passando pra deixar os parabéns pro nosso amigo André Panterinha. Vai conversar com o Panterinha hoje, mais de meia hora. Não sabia que era aniversário dele. Oh, Panterinha! Pede o diretor pra você descer aqui pra eu te dar um abraço, meu filho. Aniversário dele completou 23 anos no sábado, dia 24. Ele é gente boa, Nico. É o C que tá dizendo. Mas... Olha ele aí, é por causa disso mesmo. Ele é filho do Rubinho. Alô, Rubinho! Está bem acabadinho. Não, eu achei que ele tinha mais de 40 anos. É. Olha lá, esse que é o G.A., que eu falava assim, manda essa mensagem pra mim, G.A. Ele lá. O G.A., o Panterinha, o Saulinho. Coitado do Saulinho. Salsal, salve a barriga dele lá. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nicol Mendes. Que Deus abençoe sempre vocês no Melhor Jornal do Leste Mineiro. Você são nota mil! E você, Nico, o que que tem? É 10 mil! É... É o balanço e a equipe é mil, eu sou 10 mil. Ah, mas eu vou dividir essa nota com a equipe aqui, viu, Carlos? Hã? Não, não é dividir 5 mil pra cada um, não. Todo mundo tá junto comigo nesse 10 mil. Não faz jornal sozinho, não, hein? Aqui é o Carlos de Batinca, bairro Canaã. Tamo junto! Tamo junto, Carlos! E essa equipe é que me sustenta aqui no ar, rapaz. É, ué. Da portaria até lá no topo do financeiro. Alô, dona Dilma! Boa tarde, meu querido Nico. Meu chocolate ao leite. Chocolate ao leite? Deus abençoe você e sua equipe sempre. Eu sou a Mônica. Mônica com K? É, é do Nova Vila Bretas. Nico! Manda um beijo e canta parabéns pra minha guerreira fazendo favor. Obrigado! Minha mamãe completou 74 anos na última sexta-feira. Vamos cantar o parabéns pra ela, amor? Me pediu cantar? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades. O povo de casa podia saber, né rapaz? A turma toda canta lá em cima junto. Podia sair, Gabigol. Coloca o microfone aí, um boom. É, conversa com o doutor, coloca um boom aí pra sair o som de vocês aqui também. Um beijo pra sua mamãe. Falando nisso. Ela não tem nome não, né? A mãe dela não veio com nome dessa vez não, né? Olha lá, ó. Aqui ela tá falando do tal do chocolate ao leite. Aqui ela falou dela, Mônica. Aí quando ela fala o negócio da mãe, eu chamo ela de guerreira. Fazendo favor. Alô, guerreira! Parabéns pra guerreira! Daqui a pouquinho tem mais.